Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal, estou aqui hoje, estou trazendo mais um vídeo aqui da série apresentando mods E hoje estou apresentando um mapinha aí que eu já estava de olho há algum tempo, um mapinha aí que o Zgame me indicou Então, muito obrigado a Zgame, um mapa bem interessante que, infelizmente eu não vou conseguir mostrar ele na plenitude Totalmente o mapa, porque eu estou com o Season instalado aqui, ele pede o Season, então, mais ou menos, eu vou explicar Conforme a gente for jogando aí, eu vou explicando para vocês Esse aqui pessoal, é o mapa Rice Italian, certo? Ou seja, como o próprio nome já diz, um mapa para... Arroz, né? Um mapa arrozeiro, feito aí por um grupo italiano, certo? O mapa, aparentemente, ele está bem bonito, né? Igual eu falei, como está com o Season instalado, tem algumas coisas assim que não vai dar para mostrar na plenitude Só achei essas bordas estranhas, né? Grangeiro aí que sempre está olhando borda de mapa aí para ver, achei um pouquinho estranho O cara botou uma mistura aqui de objeto 3D com uma imagem 2D da cidade É como se fosse uma área rural, só que meio que englobada na cidade, ó, se vocês abriu o mapa aqui Ele é um mapa pequeno, certo? Pode ver que isso aqui provavelmente é uma base de um mapa 1X Ele é um mapa, então, relativamente... Não, acho que isso aqui é uma base 2X Ele é um mapa relativamente pequeno, certo? Mas ele tem bastante coisa, a gente já vai dar uma olhada em tudo isso daí, né? Cara, tem bastante coisa, olha só Tem aqui negócio de arroz Para vender fardo, serraria, né? Para vender madeira, área de florestal Ponto de coleta de água, ó, Waterfields Ou é campos de água? Hum, acho que a gente já vai dar uma olhada Acho que esse Waterfields vai ser campos que tem mais... mais água, no caso, né? Tem aqui o biogás também, área de porco, de animais Eu criei aqui no modo novo fazendeiro, você já começa com essa área toda aqui, ó Então é uma áreazinha bem grande O campo 1 tem água, aparentemente Deixa eu botar aqui Para a gente voar um pouquinho Eu estou sem o speed player Apesar que se eu digitar aqui Sete Speed É, não Aparentemente eu só vou conseguir voar mesmo Mas sem... Sem a... Speed player, né? É, sem o speed player vai ser um pouquinho complicado de mostrar o mapa Fazer o seguinte Já volto Beleza, voltamos aqui então Agora com o Ace Development Vai ficar muito mais fácil Só ligar aqui, ó E setar... Esse aqui Aí, isto Agora sim Agora sim Vai ficar bem mais fácil De... De a gente Mostrar o mapa, né? Aqui tem então os pontos de água São os campos com água Ah, vamos baixar aqui Que eu vi um negócio aqui, ó Ah, que legal Então aqui você fecha o canal Beleza, animaçãozinha um pouquinho demorada, né? Sem pressa, jogo Sem pressa nenhuma Vamos ficar aqui de boa Ah, olha só que legal Fechou ali Olha só como é que o campo ficou Olha que bacana, pessoal O campo arrozeiro, então Aqui tem uma parte de... Acho que é pra ser água aqui também, né? No campo 21 Temos aqui outra parte mais alta, ó Tem campos mais altos E campos mais baixos, né? E esse campo aqui, no caso Ele tá com fio de água Olha só que legal Isso aqui provavelmente faz ele aumentar A umidade, né? Eu acho que pra produzir o... O arroz tem que estar com umidade bem alta Vamos ver aqui Só vim aqui Acho que é vários Não, equipamentos Vários Comprar aqui o... Esse equipamento É, tá com uma umidade da planta de 15% E de 25% do solo 25% é uma umidade bem alta Então, acredito que o... O arroz, ele vai ter especificações próprias, né? 25, ó Tá bem... Bem alto Cara, mas que legal Aqui temos outra, então Que dá pra fechar E provavelmente vai encher um desses... Desses outros canais aqui Olha só uma roda d'água Que legal Que é um ponto de venda, né? Aparentemente Mas assim, o mapa é bem bonito também, né? Além dessas funcionalidades aí Interessante O mapa é bem bonito Temos aqui outro ponto Temos vários pontos Então é um canal que corta toda a cidade, né? E temos vários pontos, né? Ah não, aquele já... Já vai pra fora da cidade Temos um campo escondido aqui Achei bem legal Tem várias estruturas dessas daqui, ó Quebradas no mapa, né? Eu achei assim, bem interessante É... Cara, é um mapa assim, bem bonito Parabéns aos criadores Porque tá bem bonito mesmo o mapa Aqui temos o BGA Padrão, né? Mas tá bem bonito o BGA também Um pouco diferente do costume, né? Não é aquele BGA padrão do farm Temos uns pneus aqui Os Bunker Bem grandes, os Bunker Temos as estradinhas Ele parece um mapa meio polonês, né? Não parece tanto italiano, não Mas... Bom, não sei que região da Itália Que eles se basearam Mas o mapa tá assim Show de bola Temos outra área aqui em cima Abandonada Vai, Fê Beleza Caramba, não vou conseguir subir aqui em cima mesmo É, acho que não Ah não, tem uma área aberta aqui Cara, que legal Os tratores velhos aqui Abandonados, né? Bem interessante Aqui como já é borda do mapa Aí já não teve mais tanto Assim, aquela Aquela beleza, né? Temos aqui então Uma área pra corte de árvores, né? A área florestal Com esse tipo de árvore aqui Mais torto do que a árvore original do jogo Aqui temos as bordas do mapa Infelizmente não tão tão bonitas, né? As bordas, hein? É... É igual o granjeiro fala É algo que a gente presta muita atenção, né? Como que a borda é a casa com o mapa Infelizmente não tá lá tão bonito Temos aqui madeira Eles fizeram uma mistura de 2D com os 3D, ó Então você olhando aqui, ó Fica bem legal Mas quando você chega perto já fica mais feinho um pouco Mas é um mapa, assim, bem interessante Eu vou deixar o link pra dar aula na descrição É recomendável jogar com o Season nele Mas eu acredito que você pode só jogar sem o Season, né? Os próprios criadores deixaram essa opção ali De jogar com o Season Quando você baixa ele vem num pack Você tem que extrair E no próprio packzinho vai estar o mapa E o gel Pra você poder jogar, ok? Eu só acho que eles deviam fazer alguns maquinários, né? Acho que ia ser bem interessante O maquinário aí de arroz Essa parte aqui ficou meio estranha, né? Misturar esses 2D com 3D Aí você chega e vê chapar desse jeito Acho que eles poderiam ter pegado aquele mapa francês, né? As Aqueles objetos, né? Essa parte aqui realmente ficou bem, bem estranhinha Porque daí tem uns carros gigantescos ali Aí passou outro carro na frente, minúsculo Sem muita perspectiva também, né? Ficou um pouquinho estranho Olha só que legal, uma horta No fundo aqui Legal Então é um mapinha bem interessante aí Mapa pequeno, né? Pra quem faz mapa Criadores de mapas aí, ó Tem alguns in-games pra vocês pegarem Né? Acho bem interessante Olha só, tem até um viaduto aqui, ó Mas do viaduto não dá pra você passar? Ué Ah, não dá porque ele já vai pra fora do mapa, né? É, não dá mesmo Acho que só por cima, se não acertou Outro estúdio, daria pra passar Olha só que legal o trem Bem legal Então o mapa é bem bonito Tem bastante coisa legal Gostei muito desse in-game De você abrir e fechar as comportas ali E erguer a água no campo, né? Acho que isso aí é bem interessante Vai ser bem legal se ver isso aí Em mapas brasileiros arrozeiro, né? Acho bem show Mas ainda falta, né? Como eu disse, ainda falta Mapas Mapas arrozeiro aí pro farming, certo? Mas é isso Vou finalizando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu Falou E foi E foi E aí